Vocês sempre perguntam da minha máquina, a minha máquina, gente, é essa aqui, barista, só porque ela tá sem estoque, ela saiu de linha, tá? Mas a Três Corações tem outras máquinas maravilhosas, olha essa aqui que é lançamento, ela chama Luna, ela é linda essa máquina, belíssima, e eu vou mostrar pra vocês, eu vou só, aqui eu coloquei 220 só pra vocês verem, tá? Tô só supondo, olha, ela é 489, vamos finalizar a compra e vamos comprar a máquina com o meu cupom de desconto. O meu cupom de desconto, gente, ele é por CPF, se você já usou o seu CPF, você vai pegar o CPF do seu melhor amigo, e aí você vai aproveitar e vai comprar café pra você e pra ele, né? A gente removiu o trem? Ó, aqui ó, 84 reais de desconto, então a máquina que era 500 e tanto, que é quase 500 reais, era por esse preço de 414,15, tá vendo? Olha, 84 e 85 de desconto, gente. É muito bom. Usem o meu cupom pra vocês comprarem a máquina, pra vocês comprarem café, pra vocês comprarem o que vocês quiserem dentro do site do Mercafé. Olha só, quantas promoções tem. Olha quantas máquinas lindas que a Três Corações tem. Então, fique por dentro, dê sempre uma olhadinha no site, porque é cheio de novidade o site, até nos acessórios, gente, vocês podem ganhar aí o meu cupom de desconto, tá? Vocês podem ganhar desconto. Então, aproveitem, gente, e comprem bastante café, cápsula, máquina, cappuccino, acessórios, tá vendo? Vocês podem escolher o que vocês quiserem, ó, o tanto de café. Viajem aí no site e aproveitem o meu cupom. Esse aqui, gente, é uma delícia, ele é só leite. Ele é só leitinho, pensa o tanto que é gostoso. O que vocês quiserem, ó, o que vocês quiserem, ó, o que vocês quiserem, ó. E eu sinto que eles estão a fiel. 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 Eu comprei um sapato, um tênis pra mim lá em Goiânia, que é o samba. Minha prima e minha irmã me indicou, aí eu comprei ele é lindo, da Adidas, tá até aqui, ó. Você viu? Ah, a mulher pegou. Tá na caixa. Aí eu vim com esse samba e vim só com ele. Só que, gente, foi a primeira vez usando ele e meu pé virou regaço. Doeu, assim, tá todo ferido, com calo e eu não tava aguentando andar. E eu trouxe só ele pra vir e voltar só com ele, só com o sapato, né? E aí eu tô conseguindo andar. E eu pensei, meu Deus, precisa fazer três dias de curso com esse sapato e meu pé todo machucado. Aí eu vim aqui... Cunhada, onde nós estamos? Barra... Na loja da Adidas. Barra não sei o quê, um shopping. Na Barra Shopping. Barra Shopping. E aí a gente veio aqui na loja da Adidas, aí eu comprei um sapatinho da Adidas também. Mas é que eu já tinha, mas o meu é muito velho. Eu usei ele muitos anos, até desbotou. Aí eu comprei um novo, que ele é bem confortável. Aí eu já tô com ele aqui. E aí eu já peguei o sapato da Adidas, né? O samba. E já coloquei na caixa e vou levar pro hotel. Aí depois lá eu lacei ele lá em Borá. E aí eu já tô com o meu outro aqui. Por quê? Por quê? Gente, eu tinha um café... Ai, que mergulho. Eu tinha um café ali da Três Corações, né? A hora que eu vi aquela máquina ali da Três Corações, vou mostrar pra vocês. Aí eu falei, moça, aquele cafezinho ali é Três Corações. Mas você pode arrumar uma xicrinha pra mim? Aí ela... Menina, esse café é só pra gente importante. É só pra cliente não sei das contas. Cliente não sei o que, menina. Eu fiquei numa vergonha. Eu falei, não, então tá. Muito obrigada. Lá em casa eu tomo meu café assim em Três Corações. Gente, que vergonha que eu fiquei. Eu tô louca num café. Olha o que eu comprei, que delícia. E olha como é que chama o nome da loja. É tão caseiro. Eu amo, é casadinho. Ai, agora eu tô aliviada. Tô de calçado novo. Agora a gente vai embora. Não, a gente vai comer. A gente vai embora. Comer e ir embora. Ei, cunhado. O que você falou, cunhado? Chegando tudo no Brasil. É pra tomar um café. Agora tem que ser VIP. Gente, cunhado. O que ela falou? Que é só cliente o quê? Cliente Night Club Adidas. É, cliente Night Club. Muito importante. Ela falou que é só clientes muito importantes. É, cliente Night Club Adidas. Oi. 40,05. Ali, ó. 40,05. Aqui, ó, gente. É esse cafezinho aqui, ó. Só pra cliente Night Club. Só clientes importantes. Então lá em casa nós tomamos o cafezinho. Vamos embora. Ó. 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 E aí, ó. E aí, ó. Seu peça quase para O seu peixe é o meu destaque Eu amei te ver Eu amei te ver Tá no momento dela também, tomando cafezinho, power, né? Fim de mais um dia, terceiro dia, vamos filmar a galera aqui, fala aí amorzinho, você tá gostando amorzinho? E você Vitória? Eu tô amando. E você Neto? Fala aí Neto, você gostou? Demais. Parabéns, amanhã que horas? 10 de meia da manhã. Até que horas? Até 7 horas da manhã. E aí galera, é rave! Não, e eu cantei. Eu não vou embora, mas ninguém me apoia. Foi que parou. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti